Futebol Contar sobre um Garoto que gosta Muito de assistir Dragon Balls e Pentez E Liga da Justiça Na hora do Rango Feijoada e macarrão Fute sertanejo É um grande Amigão Seu nome é Gustavo Henrique Garoto Muito legal Gustavo Tem amigos É sensacional Seu nome é Gustavo Henrique Garoto Muito legal Gustavo Tem amigos É sensacional Vou falar De um garoto Esperto Que gosta De jogar Futebol Videogame Tabuleiro E andar De bicicleta Vou contar Sobre um garoto Que gosta muito De assistir Dragon Balls e Pentez E Liga da Justiça E Liga da Justiça Na hora do rango Feijoada e macarrão Curte sertanejo Curte sertanejo É um grande Amigão Seu nome é Gustavo Henrique Garoto Garoto muito legal Gustavo Tem amigos É sensacional Seu nome é Gustavo Henrique Garoto muito legal Gustavo Tem amigos É sensacional gerçekten Toda Estou Estou O A reactivolt Transit Legenda Adriana Zanotto